E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. No vídeo de hoje, como vocês já podem ter visto pelo título desse vídeo, eu vou estar listando 7 atrizes que dispensaram papéis em grandes filmes. Eu fiz a primeira parte desse vídeo com 7 atores que dispensaram grandes papéis e a galera gostou, a aceitação foi boa do vídeo, eu falei que eu queria fazer um sobre atrizes, queria fazer uma segunda parte sobre atores e a galera comprou bem essa ideia, pediram bastante esse vídeo sobre as atrizes que largaram grandes papéis. Minha intenção agora é começar a atender alguns pedidos que a galera vem fazendo nos comentários, eu estou enrolando muito para poder começar a atender esses pedidos, algumas curiosidades sobre alguns filmes, alguns artistas que eles querem que liste 5 personagens, algumas outras listas, continuações de alguns outros vídeos que eu já fiz aqui, então eu vou estar buscando agora tentar intercalar esses vídeos que eu já tenho no meu cronograma com esses vídeos pedidos pela galera e esse é o primeiro deles, então vamos lá com 7 atrizes que dispensaram papéis em grandes filmes. Para vocês, os amantes de Titanic, acreditem ou não, Kate Winslet não foi a primeira opção do diretor, pois é, a atriz Sharon Stone foi procurada para dar vida ao papel de Rose, mas eu acho que ela não botou muita fé no projeto e preferiu rodar o filme A Esfera. Caramba, é daquelas assim que hoje em dia... Temos também a Sandra Bullock, que ganhou o Oscar, assim, há poucos anos, em 2010, se não me engano, com o filme Um Sonho Impossível, e esse Oscar talvez poderia ter vindo antes, porque ela foi procurada para dar vida à personagem Maggie do filme Menina de Ouro, dirigido pelo Clint Eastwood, só que... E ela recusou o papel para fazer Miss Simpatia 2, cara. Miss Simpatia 2. O que que ela tinha na cabeça na hora que ela resolveu fazer Miss Simpatia 2, ao invés de fazer Menina de Ouro? Ela não deve ter lido a porra do roteiro, de nenhum dos dois, né, por sinal. E a Emily Blunt, que se deu ao luxo de negar um papel no universo que está todo mundo querendo entrar, pelo menos quase todo mundo, cara, ela recusou o papel de viúva negra no universo da Marvel. Tem tanta ator, tem tanta atriz, até mesmo diretores e roteiristas querendo entrar nesse universo, querendo trabalhar com o estúdio, e ela teve a oportunidade e dispensou. Ela fez um charminho, falou que não tinha muito espaço na agenda, até parece que ela participa de tantos grandes filmes assim, não é mesmo? E também falou que não queria se comprometer com um contrato com vários filmes, igual a Marvel estava propondo pra ela. E olha, ainda bem, porque, pô, Scarlett Johansson, não preciso falar mais nada, é a viúva negra do cinema e pronto, acabou aí. Emily Blunt, mais sorte na próxima escolha de papel. E a francesinha Juliette Binoche, ela poderia ter participado do filme Jurassic Park, no papel da doutora Ellie Sattler, que acabou ficando com a Laura Dern depois, e ela recusou porque ela não queria trabalhar com o Spielberg. E ela recusou porque ela não queria trabalhar com o Spielberg. Ela chegou até a dar uma alegação de que o Spielberg era um diretor de dinossauros e homens, mas não de mulheres. É... tá. E a lindíssima Michelle Pfeiffer, eternamente lembrada como mulher gato. Ai, Michelle Pfeiffer... Pois é, ela poderia ter tido um outro grande papel na sua carreira, que era o da Clarice, no filme O Silêncio dos Inocentes. Só que ela alegou que o filme era muito violento, era um filme muito chocante, e acabou recusando o papel por conta disso, e acabou ficando com a Judy Foster, que ganhou o Oscar. Pois é, esse povo que dispensa oportunidades de Oscar... Tem que ler o roteiro direito, galera, tem que ler o roteiro direito. Eu já falei da Sandra Bullock nesse vídeo, agora ela vai ser citada de novo, só que dessa vez ela foi a sortuda. Ela pegou um papel que foi oferecido a Julia Roberts no filme Um Sonho Impossível, que inclusive deu o Oscar da Sandra Bullock, que era pro papel de Lady Anne. Acho que é esse o nome da personagem. Pois é, a Julia Roberts não topou, não quis fazer o filme, o Sandra Bullock foi lá, pegou o papel e... Oscar! Mais um, outro. Agora essa, cara, assim como eu fiz no vídeo sobre os atores que recusaram grandes papéis, essa merece uma menção honrosa, cara, a Molly Ringwald. Vocês devem lembrar dela de filmes dos anos 80, principalmente lá, os filmes do John Hughes, o Garota de Rosa Choque, o Clube dos Cinco e tal. Pois é, ela teve chance de dar um prosseguimento na carreira com grandes filmes, mas as escolhas acabaram levando a ela em lugar quase nenhum, não é mesmo? Vocês vão pirar nos papéis que ela recusou. Ela recusou a personagem Vivian, de uma linda mulher que ficou com a Julia Roberts, que já foi citada aqui também, que ela não queria ter sua imagem ligada a uma personagem prostituta. Tá bom? Beleza? Era só uma personagem. Um grande papel, num grande filme, um grande clássico aí pra galera que gosta de uma linda mulher. Ela recusou um outro papel que talvez não seja assim, ó, como é grande, como a repercussão seria enorme pra ela, mas seria bem mais do que a carreira dela teve depois dos anos 80. E ela recusou o papel da Sidney, da franquia Pânico, que acabou ficando com a atriz Niamh Camp, meu. Um outro grande papel que ela recusou. Caramba, ela foi pior do que o Sean Connery, que eu falei aquele dia dos dois papéis que o Sean Connery recusou. Ela recusou três grandes papéis. Eu tenho certeza que se eu pesquisar, capaz de eu até achar outro mais. Mas eu peguei esses três pra falar aqui nesse vídeo. Ela recusou a personagem Molly, protagonista do filme Ghost, do Outro Lado da Vida. Ficou com a Demi Moore. Foi um dos grandes papéis que fizeram a Demi Moore despontar aí nos anos 90. É, senhorita Molly, eu tenho certeza que de toda essa galera que eu falei, você deve ser a que mais tá com isso aqui doendo, ó. Ai, 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 ai. Pois é, a vida e a carreira também desses artistas é feita de escolhas. Umas boas, outras não. Você pode ter visto nesse mesmo vídeo de um artista que dispensou um grande papel, mas que depois teve a sorte de pegar um outro papel que o outro dispensou e vice-versa e blá blá blá. É assim que acontecem as coisas, tanto na vida quanto em Hollywood. E, pô, fazer o que, né não? É chorar as pitangas depois e correr atrás do prejuízo. Espero que tenham curtido esse vídeo. Eu fiz porque vocês pediram. Eu também tava com vontade de fazer, eu confesso. E eu tô pensando em fazer uma segunda parte de atores que recusaram grandes papéis. Tô pensando, tô tentando pesquisar mais atrizes que dispensaram grandes papéis. Tem muito mais atores do que atrizes que dispensaram esses grandes papéis. Pelo menos o que eu consigo achar em pesquisas. Mas eu tô tentando fazer uma segunda parte, quem sabe, de atrizes também. Se vocês gostaram desse vídeo, então, deixe seu joinha aqui embaixo, deixe seu like pra fortalecer o projeto. E também deixa aqui nos comentários se você gostou dessa segunda parte, dessa continuação daquele vídeo. Se vocês ainda querem que eu fale de mais atores que dispensaram papéis e me incentivar a fazer uma pesquisa maior pra pesquisar mais atrizes que dispensaram grandes papéis. Ou então, se vocês tiverem outros pedidos de vídeo também, pode colocar aqui embaixo. Não importa se não tem nada a ver com esse. Mas se você tem uma sugestão, se você tem uma crítica, se você tem dúvida, é só deixar aqui escrito aqui embaixo. Ou então lá na fanpage no Facebook, que é facebook.com.br E se você é novo aqui no canal, cara, se inscreve e vem fazer parte dessa galera. A gente ultrapassou a marca dos mil inscritos, já estamos chegando em 1.100 inscritos. E eu tô muito feliz com isso. Isso só tá me ajudando a criatividade a fluir, o ânimo reerguer. E vamos fazer muita coisa nova. Eu tô com vários projetos aí pro canal agora pra 2015. Eu tô correndo atrás de algumas parcerias pra poder conseguir fazer tudo que eu quero. Espero que vocês estejam comigo nessa. Então é isso aí galera, até a próxima sessão.